Fala pessoal, hoje projeto só vídeo de Inox Bom pessoal, como vocês podem ver eu estou dirigindo, estou indo para Salto Lá na fábrica da Inox, hoje então começa o projeto só vídeo de Inox Day 1, 2, dia 0, começou quando eu fui lá que eu fiquei trocando ideia que eu tenho umas idéias aqui pra fazer e aí já conversei lá tudo com o pessoal da Inox e aí então estou indo lá hoje porque eles já rabiscaram algumas idéias em cima das minhas idéias e aí vamos ver o que vira né não sei que vai ser esse projeto não sei se vai dar certo ou não mas a gente vai tentar e aí eu vou registrar isso aqui e vamos ver passo a passo valeu eu não sei porque está piscando a parada aqui da luz da placa na verdade eu sei porque eu troquei por LED e aí tem que ter aquele cambus de neve né né coisa da China né hora que tem chão em parou a estrada acho que teve acidente velocidade boa aí mano acabei de chegar ó quem tá me ligando aqui olha aí quem chegou beleza velho beleza chega aqui aniversário do cara mano parabéns tudo de bom a gente chegou na hora do almoço quarenta e trinta e nove tá bom um dia de vinte e oito beleza velho todos os caras aqui esperando aí agora chegou agora vamos comer né começo de aniversário com fome de aniversário a gente vai comer a gente vai comer lógico que eu não gosto que eu não gosto a gente vai dar tudo então para comer aqui vamos ver restaurante aipirão mano como o parmeio então bora cheeees mano ae olha o tamanho do parmesão velho aaaah aaaah ó tá bonito isso aqui hein boa acabou de voltar agora eu do sono tomar um café né aaaah ó mano tô aqui com o Dior que o Dior era engenheiro projetista ele que desenha todas as churrasqueiras pô ai no sábado que eu vim aqui ele é meio vegetariano ele não come muita carne e o cara desenha a churrasqueira e ai o que você falou aquele dia que eu fiz carne aqui foi as melhores carnes que eu comi na minha vida mentiroso pra cara hahaha mandou bem não ele falou bem ele falou mano eu sou vegetariano eu falei mano você vai comer carne como é que pode né e hoje também comeu um pedaço tipo a mediana que a gente pra almoçar mano ai ó tá convertendo e agora a gente vai começar a ver alguns desenhos aqui que ele fez e vamos trocar ideia aqui tem já os primeiros rabiscos e ai depois a gente vai ver mais vamos ver o que que vai virar nesse projeto liga aqui ó é o queimador que vai na churras e agora a gente tá inventando moda aqui tentando fazer uma parada focada no sous vide vamos partir pra aquela ideia do queimador na parte de cima que você havia comentado é mano e agora a gente tá vamos começar a desenhar essa porra bora quer ter alguma coisa já esboçada né ó jorge já fez umas paradinhas aqui e daqui vai começar a evoluir hein vamos ver o que vai virar se você colocar um aqui é talvez dois um do lado do outro você fica com um negócio aqui assim ó você vem e colocou o steak aqui aí você puxa vira do outro lado o seu vídeo vai estar pronto então ele só tostou e já tirou tá pronto mas se eu deixar primeiro eu coloco aqui aqui eu vou chegar no ponto eu desço ele ou até diminua a potência do gás aqui nossa na cara do goi 500 graus meu então mas nem é isso que eu preciso vai 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 esse vídeo já tá pronto é cururucá e aqui talvez aqui embaixo deixa o monte a bandeja pra pingar o resto da gordura mas a gordura tá sempre focado em mantela num bicho né na própria carne se ela tá saindo de cima é tem que dar um tamanho legal imagina assim o mais simples possível de estrutura porque ali você vai ter ainda a tecnologia que subir e desce ali já tá outra pegada se ele for sei lá 3, 4 posições tem que ter mais uma posição tem que ter no mínimo uns 40 cm pra colocar a conexão pra colocar a conexão então eu vou deixar uma assim ó acabou os primeiros desenhos aqui ainda é o primeiro protótipo primeiro protótipo já deu pra alinhar bastante aqui as ideias as próximas visitas aí do do bruno aqui com a gente agora ainda tem que dar uma refinada se vocês também tiverem ideias aí manda pra nós aí pra gente ver o que faz mas eu acho que vai ficar bom sim é legal o pessoal também compartilhar a ideia é que a gente fala na boca do dragão maluco vai espentar pra cacete tem que falar aí né é isso aí mesmo boca do dragão pra vocês falou aí galera valeu um abraço valeu